Para mim, Maltama, você falou que para você o exército foi uma grande escola de humildade. Logo que eu entrei ali na SpaceX, eu comecei ali na minha turma, e isso eu falo bastante no meu livro que eu estou escrevendo agora, eu comecei a meio que despontar na parte física. Por quê? Porque eu sou um cara alto, eu vinha desenvolvendo massa muscular e tudo mais. E na SpaceX, isso meio que criou, isso meio que inflou o meu ego. Porque eu fui percebendo que, caraca, eu tenho uma carcaça aqui melhor do que a maioria dos meus colegas. Eu consigo correr bem, eu consigo fazer, nunca fui tão bem na barra, mas tipo, eu coloco uma mochila aqui de 20 e poucos quilos e para mim está tranquilo, enquanto o meu companheiro ali está na merda. E aí eu meio que fui me achando. Quando eu cheguei no básico, cara, no primeiro ano da AMAN, isso meio que continuou, tá ligado? Então assim, no primeiro e no segundo ano da AMAN, eu tive poucas oportunidades de me ver no limite. Quando eu cheguei no terceiro ano, que nós fomos para a prova aspirante mega, que é um campo extremamente diferenciado, aí sim eu vi o meu limite pela primeira vez. E, cara, observar que aquele meu colega gordinho, aquele meu colega bem magrinho, com a carcassinha bem fraquinha, em determinados momentos, estava me carregando, me ajudando, me empurrando, me motivando, eu acho que esse talvez tenha sido o primeiro momento grande da minha vida que eu falei assim, peraí, eu não sou porra nenhuma, calma, 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 volta. Então, eu acho que é muito isso que você falou. E a minha outra grande, no PQD também teve um pouco disso, porque nem tanto, mas teve, mas também no Guerra na Selva, cara, cara, no Guerra na Selva você tem a oportunidade de virar um cachorro, entendeu? Tipo assim, você tem a oportunidade de virar lixo, você tem a oportunidade de falar assim, caralho, eu não, tipo, no Guerra você chora, entendeu? Tem momentos que você se abraça com seus colegas lá, e caralho, eu não aguento mais, marchas, várias marchas, a gente chorando, tipo, tem o EDL lá, no Guerra na Selva, que é uma marcha que dura, sei lá, umas oito horas, e você olhava para o lado, todo mundo chorando, cara, todo mundo, chegou um momento que o instrutor nem falava mais nada, porque estava todo mundo, e não é chorar, não é chorar que nem criancinha de soluçar, e aquele meu colega, cara, que, porra, tem um vídeo que eu falo no meu canal, do Forças Especiais, né, o cara da minha turma, tal, que é foda pra caralho, eu fiz o Guerra na Selva com ele, o cara tem uma carcaça marafinha, cara, o cara é bem magrinho, tipo, se você olhar ele na rua, você fala, caralho, esse cara é um bosta, né, e esse cara, me empurrava, em vários momentos, no Guerra na Selva, assim como eu tive a oportunidade, de empurrar ele, na mega, né, e você, começa a observar, que, porra, eu não sou porra nenhuma, cara, se eu não tiver, alguém, pra me ajudar, porque, um curso operacional, uma, uma vida, tipo assim, um curso operacional, é um resumo de uma vida, tem dia que você tá bem pra caralho, porra, tinha dia, cara, que eu tava um dragão, que eu, caralho, eu sou um monstro aqui, eu carregava minha mochila, eu botava peso nas minhas costas, e bora, pode botar que eu carregue, e bora, 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 cara, tinha dia que eu, parecia um lenezinho, tudo reclamava, tudo doía, e aquele outro cara, que tava na merda no dia anterior, naquele dia que você tá ruim, ele tá dragão, e ele te carrega, né, então, o exército é muito foda, cara, a gente aprende humildade, na, na marra, né, o cara, ou é humilde, ou é humilde, não tem como, né, você aprende que, porra, você não tem como, construir porra nenhuma, sozinho, não tem como, né, é, a gente acaba, aprendendo isso na marra, né, Maltone? Com certeza, é, especialmente, quando a gente fala em coisas, assim, memoráveis, grandiosas, especiais, né, porque você pode ter, ter uma pequena conquista, ou outra, que você consiga, ali, fazer algo, que depende só de você, mas, as coisas maravilhosas, especiais da nossa vida, sempre, a gente sempre vai precisar, de companhia, a gente sempre, vai precisar, de outros seres humanos, e, assim, de uma série de outros fatores, e, querendo ou não, o ser humano é um animal social, né, Tiago, a gente, o convívio social é extremamente importante para a nossa saúde física, mental, para a nossa felicidade, só tem, a vida só tem sentido quando tem outros seres humanos felizes com a gente, e, e eu acho que, assim, se todos cultivam, quando todos cultivam a humildade, a gente sai do espírito de competição e começa a entrar mais no espírito de cooperação, né, e o espírito de cooperação, ele, ele, ele faz com que tudo seja mais prazeroso, né, obviamente que, assim, a competição saudável, ela é muito boa, quando, quando você compete, quando você tem essa força, esse espírito, esse ímpeto competitivo, e, e sabe utilizar isso de maneira saudável, você evolui rapidamente, e pode, inclusive, inspirar muitas outras pessoas, mas eu acho que, acho que até aí, o campeão, assim, ele, ele é verdadeiramente campeão, quando ele é humilde, né, tipo, sei lá, um Ayrton Senna da vida, por exemplo. É.